Fala pra gente Calma! O que vai rolar no seu domingo? Ai, não sei Então deixa que a gente te conta Já joga aqui, vai que pega Tô ótimo, feliz, alegre Tem risada, muita música e diversão Adorei! Agora é só a gente se encontrar Paciente! Domingo Após, Eliana No programa Silvio